salve aí galera todos aí que curtir mod busa aqui o adriano silva falando da tv mod busa vamos fazer uma viagem curta aí hoje eu primeiramente quero mostrar pra vocês aí de ter essa garagem aqui fiz um grupo garcia aqui ó garcia brasil sul fiz essa garagem aqui pra dar uma incrementada no jogo aí mais pra frente eu vou ver se eu faço umas duas ou três aí e vou apanhar para download aí pra galera beleza quero desejar em primeiro aí um abraço a todos os inscritos aí e vou mostrar pra vocês lá por dentro como é que eu fiz lá por dentro deixa eu musear aqui o mouse tem um somzinho aqui dentro ó droga olha os quadros aqui dentro só um zinho ali no cima da escrivaninha ali em cima do armário ali é só para dar uma incrementadinha mesmo só um zinho aqui ó pé de orelha na garagem beleza então vamos lá vamos fazer uma viagem de curitiba curitiba que eu tô aqui curitiba é de curitiba a irati vamos lá vamos meter o pau aí na bagaça eu quero falar também tô com ônibus aqui um marcopolo g6 4x2 então ó eu quero falar também tô com ônibus aqui um marcopolo g6 4x2 oarcula para deixar eu passar olha o Victor Garcia o cara não obedece deixa eu passar mesmo Olha o GPS aqui, peguei a rota errada, vou ter que virar de novo, mal viro lá na frente, fazer um balão lá na frente. Aliás, vamos entrar aqui dentro da rodoviária, a gente faz o balão aqui dentro. Agora vai dar certo, olha o GPS, eu já lio com o GPS já. Vai virar ou vamos agora, seguir viagem. Fiquei de lado aqui porque era muito tempo que ficava na outra faixa. Agora sim. Por lá também a garagem e o cometa, tudo misturado aqui com os ônibus. A garagem aqui da cometa, será que é cometa nenhum? Vamos, estamos indo, só lembrando a todos aí, estamos fazendo de Curitiba a Irati. Um salve a todos que moram em Irati. Um abraço a todos aí. O único problema desse ônibus aqui, cara, que tem é esse limpador que não funciona. Ele funciona assim, invisível. Funciona meio invisível aqui. Mas tá bom, dá pra brincar, dá pra jogar. Lembrando que esse ônibus aqui é do Coringa. Nosso amigo aí, Coringa. Ô, já começou já. Tchau. 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 Eu vou por dentro da cabine É uma viagem rápida Mas Ontem era para eu ter feito um vídeo Mas não deu Tive que sair E não deu para eu fazer um vídeo Estou fazendo um vídeo Só para Vou pedir para vocês aí galera E olha o pedaço O caminhão está parado Está indo O chapado não vai também Vai fião Serra marvada É bom que vamos agora É bom que vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui o pedágio, apagar o pedágio, nosso pedágio é livre, não precisamos parar. O pedágio é livre, não precisamos parar. O pedágio é livre, não precisamos parar. O pedágio é livre, não precisamos parar. Poxa, um bug ali, um pequeno bug ali, olha, que droga. Vai para frente aqui, aperta F9, o ônibus pulou de novo. Se tem algum bug ali, alguma coisa. Sei lá eu, hein. Bagulho meio cabuloso. Bagulho meio cabuloso. Bagulho meio cabuloso. Beio cabuloso o negócio. Acontece, né? Isso aí acontece. É na manhã aqui que a curva aqui é bruta. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Coroa aqui bem fechada, bem acentuada Vamos Chegando aqui na cidade de Irati Irati, cidade de Irati Eu creio que a rodoviária é para o lado direito de cá Eu acho que é, né? Vou dar uma diminuída de velocidade Eu creio que é Acho que é mais lá na frente É mesmo, é lá mesmo